João Pedro chega nesta quarta-feira para ser o décimo reforço do Grêmio em 2023. Lateral direito passará por exames médicos para assinar com o tricolor. Após apresentar o lateral Fábio, o Grêmio contará com outro jogador para a posição, João Pedro. O jogador desembarcará em Porto Alegre nesta quarta para fazer exames médicos e assinar contrato em definitivo com o clube. É o décimo reforço para a temporada de 2023. O acerto foi encaminhado na última semana. A liberação do Porto será em definitivo e sem custos para o tricolor. O vínculo deverá ter duração até o final de 2024. A direção confirma a chegada do atleta nesta quarta, porém o horário de desembarque em Porto Alegre não foi divulgado. Ele seguirá o rito de exames clínicos para assinar contrato e ser anunciado oficialmente. Enquanto o Inter encaminha a venda do goleiro Daniel para o time da MLS. Colorado receberá pouco mais de 3 milhões pelo jogador de 28 anos. Atualmente na reserva do time de Mano Menezes, Daniel está perto de deixar o Inter. O goleiro está com um negócio encaminhado para defender o São José Earthquakes, da Major League Soccer, a Liga dos Estados Unidos. Pela venda, o clube gaúcho receberá aproximadamente 3 milhões. O contrato ainda não está assinado. O jogador de 28 anos aguarda a passagem do São José para viajar nos próximos dias aos Estados Unidos. Esse foi o Boletim Esportivo de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias aqui no Boa Noite Cidade.